Música 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 Tá com foco? Tá com foco? Tá com foco? Música Salve galerinha que assistem meu canal, está começando mais um vídeo para vocês, Cleiton Vlog na área galera e no vídeo de hoje, trazendo um vídeo diferenciado para vocês, hoje eu resolvi fazer a mini jangara galera, a gente fez uma mini jangara aqui para vocês, e vai testar ela agora no mar ali, como prometido eu falei no outro vídeo, e se cegasse a 50 likes, eu ia fazer a mini jangara, e agora a gente vai fazer vamos descer aqui na rampa, olha a jangadinha ali ó Olha o Lucas E eu Caio Música Então bora galera testar a jangadinha, vou vestir minha camisa aqui, tá ligado? Minha camisa de manga e fui É galera, pelo visto parece que está flutuando está flutuando, bom ver se vai pegar agora eu subindo aí em cima né vai 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 embora no meio aí vai vai bota no chão é para pisar no chão, não é para remar não é para empurrar no chão, tira o pé e bota o pé para cima mano Música e daí vai, e daí vai eu vou deitar, eu vou deitar Olha a pesca do banho Eita, entra lá na rua Vai embora Ah, não é nada Não é nada Eita 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 Eu não sei se eu não vou para a minha Eita, eu não vou para a minha mão Eita 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 Cata Cata Eita 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 Eita